Podemos ver a luz de Jesus brilhe do sul do mundo. Onde estão os países emergentes, os países pobres, no sul do mundo também está a África. Agora, no primeiro dia mundial, a luta contra a AIDS, vê que em alguns países da África, mais de 50% da população está infectada pelo Alemão. E hoje, no segundo domingo, acendemos a vela que está voltada pelo Esferno Norte. O norte do mundo onde estão os países mais ricos, as maiores economias, embora hoje estejam em crise, né? Na Irlanda, na Espanha, no Portugal, na França, contaminando também a Itália, trazendo muitas incertezas. Nós, em Dela Bela, também, no Esferno Norte, pedimos a paz. Que a paz do Natal, vem, que a espera traz frutos e esperança. tem o domingo de acreditar no Cristo que a luz. A gente acredita com você. O que tem o domingo A gente acredita com você. A vida tem o domingo a pais cuestionh outra Estou a clara a voz Os sonhos não se afastem Vem, refúgio Cristo em nós Eterna luz dos homens Os alças brilhador Ouvir as nossas preces Que todos é Senhor Em meio a dedo escurra Escova cada voz Os sonhos não se amastem E puxo um risco em nós Nenhum risco de tal É maior que a luz Nenhuma escuridão maior que a luz Nenhuma dificuldade maior que a esperança E nunca morte maior que a vida O Natal vai chegar Vai renovar em nós A esperança, a vida e a morte